E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bankai aqui pra começar mais um vídeo de Honor of Kings Mais um vídeo aí explicando as habilidades dos personagens, tá bom? Dessa vez aqui estamos com a maga Milady, tá? Como sempre, como nos vídeos anteriores, eu vou resumir pra vocês como funciona cada habilidade, tá bom? E também vou deixar meu feedback sobre ela, tá? Feedback Lembrando vocês que no canal eu já deixei uma partida com ela, tá bom? Pra quem quiser ir assistir e ver como ela funciona, tá bom? Está no canal, só você ir lá assistir, tá bom? E também no canal tem vários resumos de habilidades de outros magos E também já resumir as habilidades de todos os ADCs, tá bom? Pra quem quiser ir tá assistindo aí, fica aí à vontade, beleza? Beleza? Vamos lá, primeira habilidade aí da Milady, tá bom? Ela vai soltar a primeira habilidade, você pode, né? Direcionar ela pra qualquer lugar que você quiser, tá bom? Ela vai causar dano, tá? Olha lá, no inimigo Ela, por onde ela vai passando, ela vai causando em todos os inimigos que estiver próximo dela, tá? Quando eu pego, ó Quando eu pego o ativo a primeira habilidade e ativo rapidamente duas vezes A nave vai se dividir, tá lá? Ela tá sozinha, tá? Quando eu use uma vez e aperto logo em seguida Ela vai se dividir Quando ela se divide, além de ela causar dano Ela vai causar lentidão no inimigo, tá bom? Então, essa aí é a primeira habilidade, tá? Da Milady, tá bom? Tá aqui ativado A segunda habilidade, tá? Ela vai, né? Você vai direcionar pra qualquer lugar que você quiser, tá? É... Você vai soltar E vai aparecer dois robôzinhos, tá? Vai aparecer dois robôs batendo nos inimigos, beleza? Que vai causar bastante dano aí, tá? Dos heróis inimigos, beleza? Lembrando pra vocês que... Eu vou aqui desativar aqui o recarga, tá? Lembrando pra vocês aí que na habilidade dois ali, ó Tem um número aí embaixo lá que tá o número três Então você pode usá-la três vezes, tá bom? Três vezes, é... Quase em seguida, tá? Vou tá aqui usando aqui pra vocês verem Olha lá, usei uma vez Tem um cuidado ali de três segundos Posso ativar de novo Vai aparecer mais robôzinho São quatro batendo Olha lá, vou ativar de novo Olha lá Além do cooldown da habilidade Ainda tem o cooldown ainda, tá? Ainda tem o cooldown ainda da... Daquele número lá embaixo, tá? Lá Por exemplo, agora tá zero, tá? Então tome muito cuidado, tá? Pra você não ficar aceita numa hora de uma... Na hora de uma fight em equipe, tá bom? Isso pode fazer bastante diferença, tá bom? De você vencer ou perder uma luta, beleza? Então tome muito cuidado pra você não ficar sem... Tá? Essa segunda aqui numa... Numa batalha em equipe, beleza? Vamos lá E agora a terceira habilidade, tá? Vou até ativar aqui de novo Bom, a terceira habilidade que é a ultimate dela, tá bom? Ela vai, ó lá Ela vai marcar o... Peraí, deixa eu aqui Ela vai marcar o inimigo, tá? Ela vai marcar o inimigo Ela vai causar dano, tá? Quando tá marcado Ela vai... Tá marcando, tá causando dano E quando essa marca sobe Ela... Ela causa lentidão no inimigo, tá? Então deixa ele... Deixa ele lento, tá? Aí dá... Aí dá a chance do seu inimigo, né? Do seu time ajudar... Ajudar você a matar ele Ou você mesmo matar o... Né? Matar o herói inimigo sozinho, tá? Além disso tudo aqui Ele... Você pode combar ela, tá? Com as outras... Com a... Por exemplo, você pode combar essa terceira Com a segunda habilidade, tá? Você pode usar... É... Vou até mostrar aqui pra vocês, tá? Vou usar aqui do fantoche Ó... Vou tirar a segunda pra vocês verem Presta atenção aqui, ó Lá na velocidade de ataque dos robôs, tá? Tá bem devagar Estou atacando normalmente, tá? Como eles atacam Pronto, acabou Agora eu vou ativar a terceira E vou ativar a segunda ao mesmo tempo Agora vocês prestem atenção Na velocidade de ataque lá Dos robôzinhos, tá bom? Ativei a terceira E ativei a segunda Olha lá os robôs Os robôs atacam muito mais rápido Isso aí acaba Eles acabam dando Causando bem mais nada, tá? Então aproveita Quando você usar a terceira Aproveita e coma a segunda Ao mesmo tempo, beleza? Vou desativar aqui a terceira A carga, ó Usei a terceira Usei a segunda Usei a segunda E de novo, ó lá Os robôzinhos batendo bufado, tá? E além disso aqui A terceira A terceira você também pode usar Pra causar dano na torre, tá? Vamos lá Vou marcar a torre Olha lá Estou causando dano na torre, tá bom? Então você pode usar a terceira Tanto pra, né? Pra você conseguir kill Ou ajudar a sua equipe Ou até mesmo pra você Pra você ajudar a destruir as torres, tá bom? Vamos lá Sobre o meu feedback Sobre a bilhete, tá? Mais um personagem fácil De você estar jogando Mais um personagem fácil De você estar maximizando As suas habilidades Vale muito a pena você comprar ela Ela causa bastante dano, tá bom? Eu acho que esses robôs aqui são incríveis Ele causa bastante dano, tá bom? Essa terceira habilidade dela também Terceira habilidade dela Combada com a segunda Causa o dano incrível, tá? Então vale muito a pena você estar comprando, tá? E ir colocando ela na sua pool de heróis Pra você estar usando aí na rota do meio, beleza? E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça de deixar o like Comentar e compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? E se você é novo no canal Se puder se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda bastante, tá? No crescimento, beleza? Vou ficando por aqui Um abração pra vocês Falou e fui E aí E aí E aí